Fala galera, aqui quem tá falando é o Igor E esse é o canal Cartas e etc Esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo Então se você gostar, você curte, compartilha E mais importante, se inscreva Vai ajudar muito o canal, ainda mais nesse início A gente vai tá iniciando agora aqui Com o álbum da Copa do Catar de 2022 Eu diria que provavelmente é o mais raro do Brasil, né? É o álbum dourado e numerado Foram poucas unidades E eu vou tá fazendo um unboxing aí pra vocês Vou tá mostrando tudo Essa aqui é a caixa que chegou Da leitura.com Ele é exclusivo da leitura Ontem não sabia e acabou deixando passar Aqui Camela atrás Esse é o kit Que vem Com o estádio Pra você deixar o álbum guardado Olha aí, ó Deixa eu tirar aqui Veio bem barato Esse aqui é o álbum Ele vem Um álbum capa dura Metalizado dourado Numerado, né? Aqui não vem avisando isso Mais 750 figurinhas Mais um QR Code Para 50 Figurinhas faltantes, né? Então assim Ele saiu num preço ótimo Só de figurinha aí Tem 600 reais Então é como se eu estivesse pagando Num álbum 45 reais E ainda tem Um QR Code Pra pegar 50 figurinhas faltantes Lá na frente, né? Então assim Ele saiu muito em conta Pra quem quer Completar o álbum Pra mim essa era a melhor opção Na pré-venda Muita gente Acabou não tendo acesso A essa informação Deixou passar Hoje esse álbum aí Tá bem caro Você pode procurar ele Ele tá numa faixa aí Muito alta de preço Então muita gente perdeu Essa oportunidade mesmo Por falta de informação Aqui Você abre Vou deixar aqui no fundo Aqui vem o álbum Coisa linda Atrás Vou deixar aqui no canto Aqui no fundo E aqui são As figurinhas O QR Code Eu vou tirar aqui Aqui as figurinhas Como é que vem Vamos ver Vou dar aqui do lado Agora Como vocês podem ver Ele vem Lacrado, né? Aqui é o álbum Bem legal Vou deixar aqui do fundo Vou abrir ele com cuidado aqui Olha como é que ele vem Ele por dentro Vocês já sabem como é que é, né? Mas eu vou passar aqui Rapidinho Os estádios O calendário de jogos Aqui é propaganda Falando sobre as extras Aí o Catar Equador Senegal Holanda, né? Os países baixos Inglaterra Irã Estados Unidos Gales Argentina Arábia Saudita México Polônia França Austrália Dinamarca Tunísia Aqui vem propaganda Espanha Costa Rica Alemanha, né? Japão Bélgica Canadá Marrocos Croácia Brasil Sérvia Suíça Camarão Portugal Gana Uruguai Coreia Aqui Vem os times Museu da FIFA, né? Os principais times ao longo dos anos Aqui são as figurinhas da Coca-Cola Que inclusive já saíram Você pode tanto comprar no mercado Ou já pedir os cromos pelo site, né? Desde a Panini Aqui é o time que vai pro Pro Catar Pelas Pós-TV Aqui mais uns recordes, né? Bem interessantes E aqui a parte mais legal do álbum Que é a numeração dele Aqui é o especial Livraria e Leitura, né? Que eu mostrei nisso Que é a caixa que veio 931 de 6805 Então esse é o número de exemplares que venderam desse álbum aqui E a gente tá abaixo de mil aí É muito bom Enquanto menor o número Pra mim, né? Que eu gosto de colecionar É mais interessante, né? Acho mais legal Aquele aqui O estádio aqui Bem bacana Vocês conseguem ver direitinho Atrás não vem nada de mais E aqui as figurinhas E aqui as figurinhas São 150 pacotinhos, né? E depois vai ter Só não entendi Porque Depois eu vou ter que contar aqui Tem uns grandes Tem uns menores Vamos ver É... O que a gente vai fazer? São 150, né? Eu vou fazer 6 vídeos aí Abrindo 25 figurinhas cada Na metade aí Eu vou mostrar como é que tá O andamento do álbum Então no terceiro vídeo No terceiro pro quarto vídeo Eu vou tá mostrando o álbum Como é que tá O andamento E depois No final se eu completei Só com essas figurinhas aqui Que já vem, né? Que essa é a minha ideia A ideia Depois que eu gastei 650 aqui É comprar por fora A menor quantidade possível Então Eu vou tá utilizando O QR Code Dos 50 As 50 figurinhas, né? Que restam E vou tá Saindo pra trocar também Se vier muita repetida Vou tá procurando Uma banca aí De troca Que eu já conheço Algumas aqui pelo Rio E vou tá Indo participar Das trocas, né? Então É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o álbum Peço aí Que você curta o vídeo Compartilhe E Deixe um comentário aí Bacana Se inscreva no canal Qualquer dúvida aí Você pode deixar no comentário Que eu vou tá respondendo E finalmente chegou Deu uma bela atrasada Tive que ficar cobrando os caras Mandei algumas mensagens Lá pro WhatsApp Da leitura mesmo, né? Isso aqui Se eu não me engano É responsabilidade total Da leitura E Mandei Fiquei mandando E aí eles acabaram enviando Porque senão eles iam Atrasar mais ainda Então tá aqui Valeu, galera Um abraço Tchau Tchau